O local vai atender os moradores do bairro Águas Claras, Bom Pastor, Bom Sucesso, Cidade Verde e Jardim Vitória que apresentarem sintomas gripais leves. O secretário de Saúde de Santana do Paraíso, Délio de Freitas, comenta sobre a importância desse novo ponto de apoio. Esse ponto é de extrema importância e vai direcionar os pacientes suspeitos, suspeitos com coronavírus ou com algum sintoma gripal para um atendimento específico para ele, como referência. Porque não é prudente que esses pacientes que têm um sintoma gripal procuram a unidade de saúde e é atendido junto com os outros pacientes, com as outras comorbidades. Então nós tivemos essa ideia e temos a logística de usarmos a creche, que também é do município, para direcionar os pacientes suspeitos a Covid ou com algum sintoma gripal para esse local. As unidades que já são referência para Covid são a unidade de saúde do Ipaba, Unidade de Saúde de Cidade Nova, Unidade de Saúde de Águas Claras, Unidade de Saúde do Parque Aravelas, do Jardim Vitória, ex-unidade de saúde, já fazem o atendimento a esse paciente suspeito a coronavírus. Mas como em Águas Claras o volume tem muito aumentado, bastante, nas últimas semanas, sentamos com a equipe e a Luzia achou também muito viável e muito prudente arrumar um lugar específico para eles, porque a unidade de saúde do Águas Claras, todos sabem, é a unidade de saúde alugada, é uma casa alugada. Então fizemos, sim, algumas adaptações, mas não está ideal para fazer o atendimento a esses pacientes Covid. Para não atender pacientes conjunto, direcionamos esses pacientes para o CEMEI de Águas Claras, que fica muito próximo da unidade, isso não é difícil o acesso, fica na mesma rua da unidade de saúde, mas um espaço totalmente apropriado para atendimento a esses pacientes, principalmente suspeitos a Covid. De acordo com o secretário, as UBSs do bairro Industrial, Parque Caravelas, Cidade Nova e Paba do Paraíso, fazem o procedimento de segunda a sexta-feira. Todas as unidades de saúde estão abertas para qualquer demanda, mas tem alguns serviços que são direcionados a outras localidades. Então a unidade de saúde funciona de 7 às 4 da tarde e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento para ser tirado, liga para a sua unidade de saúde de referência e se informe melhor para você ser direcionado para a unidade que realmente você está precisando naquele momento. Délio de Freitas destaca o número de telefone para atendimento à população. Pode ligar para a Secretaria de Saúde, segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas, no 3251-6759 ou 3251-5479. Repórter Leidiane Soares.